Música O aeroporto internacional de Foz do Iguaçu poderá receber voos internacionais de longa distância. A nova pista foi inaugurada esta semana com a presença do presidente da república Jair Bolsonaro e do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O Paralá está de parabéns, vai receber voos agora do mundo todo. É uma cidade com uma vocação enorme, obviamente, para o turismo, dado que tem aqui do lado. É mais uma, para mim, mais uma das grandes maravilhas do mundo, que são as cataratas. E tenho certeza que todo mundo ganhará com isso, não apenas o município, bem como o estado e o Brasil. Com investimentos de quase 54 milhões de reais, a maior parte da Itaipu Binacional, a pista passa a ter 2.858 metros, 664 a mais do que antes das obras. A ampliação garante mais segurança a viagens intercontinentais. Nós movimentamos aqui mais de 110 milhões de metros cúbicos de material para poder fazer essa expansão da pista. Cerca de 17 mil caminhões participaram dessa empreitada. Com a ampliação, o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu passou a ter a maior pista do sul do Brasil. Com outros três aeroportos paranaenses, o de Foz passou para a concessão privada, em um leilão feito nesta semana em São Paulo. Foz do Iguaçu é o segundo município que mais recebe turistas estrangeiros no Brasil. Hoje, nós estamos entregando uma obra com quatro meses de antecedência, sem nenhum tipo de questionamento, à disposição da população, e acima de tudo, que elevou o patamar do aeroporto de Foz do Iguaçu. Música Música